Salve rapaziada, começando mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Nina Bravanel e a DJ Nat O Nina Bravanel foi querer tirar onda com a cara da DJ Nat, só que não deu muito certo Já que ela expôs tudo que ele fez com ela e tudo que ela não quis fazer com ele Vou tá deixando tudo pra vocês, vocês vão entender tudo que aconteceu Mas antes, dá essa força com o seu like e se inscreva no canal Porque todos os dias vai ter vídeo novo pra vocês Agora bora deixar de enrolação e acompanha o vídeo Eu tava tirando o meu soninho bom aqui, esse cara ficou me perturbando Acorda, fio, vamos acordar, fio Aí eu já acordo no meu perreco de página de fofoca, viado Sempre é mesmo Mas tem uma DJ que tá esquecendo que eu já pisei na cabeça Se fuder, cara Vamos lá, né, eu nem ia falar nada, mas quem mexe comigo sabe que acha, né gente Porque assim, muita gente na internet fica de mimimi o tempo todo pro meu lado Porque eu não abro a boca Porque tem certas coisas que eu tenho que me calar pra não dar um bololô Só que dessa vez eu não vou ficar calada Cutucou a pessoa errada e eu vou ablar Então senta que tem história, tá bom? Nino, Abravanel Vamos lá, tá postando aí que pisou na minha cabeça, querendo se aparecer Só que comigo não, tá bom, meu amor? Vamos lá, Nino Você é perfeito, né? Todo mundo quer ficar com você Você é um rei da vida Se sente o MC Kevin da Jibber Ô meu amor, deixa eu te falar uma coisinha Quando aconteceu aquele bololô todo que saiu nas páginas Eu não abri minha boca Porque a sua mulher, a Lívia, veio, me chamou no direct Porque ficaria feio pra ela Você namorando sempre traiu ela Você sempre fica de mimimi aí Me chamou várias vezes enquanto estava com ela Tá bom? Eu tenho prova de tudo Eu tenho print de tudo Então não me enche o saco Que eu tô quietinha na minha Eu vou opinar aonde eu quiser E o que eu achar Eu não tenho medo de você Quantas e quantas vezes você veio me ameaçar Falando, né? Se soltar print, se falar alguma coisa Você vai não sei o que Eu não tenho medo de você, tá bom? Ele tá achando que o negócio dele é de ouro, né? Deve tá achando que o negocinho dele é de ouro Meu Deus, meu amor Só sua mulher te quer Saiba disso, só ela E as que quer hype em cima de você Porque quem já passou por aí Não volta mais não Quem for mulher de verdade Eu não preciso disso Não preciso mesmo, graças a Deus Fui encontrar ele Me tratou como objeto Achou que eu fosse o quê? Gente, ele não sabe nem tratar uma mulher bem Ele queria que eu pegasse ele Os amigos dele e tudo Tava lá no quarto com ele Os amigos dele querendo entrar Tipo assim, gente Me senti super mal E fui embora do lugar Em que ele Me chamou pra ficar com ele Tá bom? Então assim A internet toda vem em cima de mim Falando Ah, é que ele não te quis Eu não quis, meu amor Porque vive ele me mandando mensagem Só que eu vou levar uma com a cara dele Porque ele mexeu com a pessoa errada Ele tá achando que eu preciso de homem Ou que eu preciso da fama dele E tá enganado Então assim, papo eto mesmo Eu sou solteira Eu não devo nada pra ninguém Quando aconteceu isso Eu resolvi com alívia Entendeu? Quando aconteceu essas fofoquinhas Essas coisas Eu resolvi com ela Não levei pra internet Só que agora que ele terminou Ele tá querendo se aparecer, né? Porque tá com o ego ferido Então assim, meu amor Comigo você não arruma nada Tá bom? Não arruma nada Veio atrás de mim Pra ficar comigo Eu não quis Então você dá um tempo Tá bom? Deixa eu bem na minha Porque eu tenho print de tudo Prova de tudo Então não mexa comigo Fica com Deus